No programa de hoje recebemos o presidente da UAB de Santos, doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues. Doutor, como é que está sendo aí os seus primeiros meses de gestão? Começou bastante tumultuado, né? Começamos a gestão no dia 2 de setembro e logo na sequência foi deflagrada uma greve, uma greve dos bancários e com isso toda a advocacia ficou comprometida por conta dos recebimentos das guias de levantamento dos honorários, dos valores a serem repassados aos clientes, mas já de forma pronta, imediatamente, nós procuramos o diretor do fórum, doutor Carlos Eduardo Sampaio, para interceder junto com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil para que o atendimento ao advogado fosse garantido. E conseguimos já obter uma primeira vitória em poucos dias de gestão, junto com a participação do conselheiro estadual José Fabiano Bruno Wagner, junto com o meu vice-presidente Matheus Curit, estivemos reunidos com a gerência do Banco do Brasil e com a gerência da Caixa Econômica que disponibilizaram a possibilidade de nós atendermos os advogados com um funcionário próprio da entidade, um funcionário da UAB, que foi o Paulo, e ele ficou durante todo o período da greve recebendo essas guias e transmitindo elas depois para o banco, para que o banco processasse essas guias e fizesse o pagamento. Houve uma pequena demora nessa transição, mas pelo menos garantiu que o advogado tivesse o atendimento, o recebimento da guia e procedesse ao pagamento do cliente e também recebia os seus honorários. Então conseguimos diluir os efeitos dessa greve que é tão nefasta para a advocacia. Um dos projetos que o senhor teve a preocupação de estar retomando foi o projeto UAB Vai Escola, por meio da Comissão do Jovem Advogado. Como é que tem sido isso? Nathalie, a Comissão do Jovem Advogado presta um serviço histórico, de grande relevância para a sociedade, para os estudantes, principalmente aqueles da rede pública, tanto municipal quanto estadual. E eu via com preocupação que esse projeto tinha se perdido no tempo. E nós retomamos, é uma bandeira principal da Comissão do Jovem Advogado que aceitou o desafio, comprou a ideia e está já em caminho nas escolas. Já começamos a visitar as escolas, já temos uma programação com a rede pública municipal, rede pública estadual, que quer a UAB presente, que quer levar cidadania aos advogados. E estamos cada vez mais aprimorando o projeto com outras entidades que prestam assistência às pessoas carentes, para levar cidadania, levar o direito para as pessoas levar, os direitos e as obrigações, para que tenham conhecimento do complexo jurídico. E essa bandeira do UAB Vai Escola é uma tese consagrada, é um projeto consagrado, premiado, que é um projeto originário da UAB São Paulo. E nós estamos reativando, porque já existiam gestões anteriores da própria Subseção de Santos e hoje está à disposição de toda a rede pública de ensino municipal, estadual e também a rede particular que vamos procurar. No início agora do mês de outubro, nós tivemos aqui na Subseção o evento do Outubro Rosa e agora também a Subseção apoia a campanha do Novembro Azul, né? A UAB sempre envolvida nessas campanhas, que são de cunho social. É verdade, Natalia. A advocacia merece esse respeito, merece esse carinho, essa atenção. E a qualidade de vida tem que ser preservada. Não só cursos jurídicos, mas alertar, principalmente no Outubro Rosa, a preocupação para que as mulheres tenham a precaução de se cuidarem, de procurarem um médico, de conhecerem as possíveis doenças que atingem mais as mulheres. Foi uma importância tremenda para a nossa gestão, tanto que o evento foi um sucesso. O evento foi realizado em conjunto com a UAB São Paulo, pela Comissão Estadual Regional da Mulher Advogada, que também teve apoio da Comissão Estadual da Mulher Advogada, e da nossa comissão. Então, a Cátia Boulos, com a Cátia Cação, com a Isabela de Castro, fizeram um evento que foi um sucesso. Muitas pessoas participaram de todas as atividades, muitas pessoas ganharam prêmios e se divertiram e tiveram um dia diferente aqui. E, mais importante, tiveram um dia de reflexão para cuidarem de si próprias. Tantas mulheres que cuidam de todos nós, né? As nossas esposas, as nossas mães, elas sempre têm a preocupação de cuidar dos outros. E hoje, nesse dia, nesse mês de outubro, elas tiveram o cuidado destinado a elas. E agora, a grande preocupação é fazer que os homens também tenham um Novembro Azul condizente com a importância de se preservar a saúde do homem. E o homem, ele é reticente. O homem tem preconceitos. O homem só vai ao médico quando a doença já está instalada. E isso nós vamos trazer o Novembro Azul para ter o homem a possibilidade de uma reflexão, de parar um pouquinho o trabalho dele e vir se cuidar. Vão ter surpresas aí para que o homem também seja convencido a vir às palestras, a vir ao workshop que vai ser realizado. Estamos em fase de planejamento e contamos também com a presença do homem para se cuidar. E o senhor esteve recentemente no 37º Colégio de Presidentes das Subseções do Estado de São Paulo, que foi realizado em Campinas. Como é que foi isso? Olha, o evento é de uma magnitude gigantesca. Ele representa todas as subseções do Estado, um colégio de presidentes de subseções, com os conselheiros seccionais e com a diretoria da CASP. E Santos teve um papel de protagonismo nesse evento. Santos presidiu o sexto painel que teve a fala do presidente da seccional Marcos da Costa, falando sobre Estado de Direito, sobre as defesas das garantias constitucionais de cada cidadão, o risco que o Estado brasileiro vem correndo por conta de decisões isoladas no país que afetam diretamente aos cidadãos. E também tivemos nesse painel o discurso e palestra do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Cláudio Lamacchia, que também discursou sobre as garantias constitucionais, também discursou sobre a proteção aos direitos do cidadão. E, mais importante, trouxe uma novidade, um presente para a advocacia paulista, que foi a indicação de São Paulo como a sede para o encontro que ocorre uma vez por gestão nacional em São Paulo. Então, São Paulo será a capital da advocacia no ano que vem. E fato que só ocorreu há 46 anos atrás. Então, quase 50 anos que não ocorreu um evento nacional pela OAB Nacional em São Paulo. Então, é uma conquista que mostra o prestígio da gestão do presidente doutor Marcos da Costa, de toda a sua diretoria, e que respalda todo o trabalho de nós, advogados do Estado de São Paulo. E esse encontro também resultou numa carta, né? O que a gente pode estar destacando aí? A carta de Campinas, o principal foco dela é a defesa do cidadão, a defesa de cada pessoa que tem um processo em julgamento, defesa dos seus direitos a liberdades individuais, a uma decisão imparcial, justa, que os direitos de defesa sejam mantidos sem provas ilícitas permitidas no processo, que seja respeitado o indúbio pró-réu, ninguém seja preso sem uma sentença que o condene, tem um processo, tivemos um caso em Santos emblemático de uma pessoa que foi presa, ela era testemunha, sequer indiciada era, não havia processo contra ela e ela foi presa, sob uma alegação de que era para evitar o que o clamor público tornasse uma situação irreversível. Mas, há uma preocupação gritante da advocacia para a defesa dos direitos constitucionais, a duplo grau de jurisdição, a possibilidade das decisões somente terem efetivas após o efetivo trânsito julgado, nós nos preocupamos porque, a partir do momento que há uma ruptura, há uma permissividade, que os direitos e garantias fundamentais sejam afetados, ela vai começar em cascata decisões por aí afora que vão desrespeitar o Estado Democrático de Direito, vão desrespeitar a Constituição Federal Brasileira. E o que a advocacia santista pode estar esperando nesses dois anos de gestão? Olha, são dois anos pela frente de muito trabalho, de muita dedicação, sempre com o pé no chão, com humildade, procurando cumprir o que nós planejamos para a subsessão. Já temos aí em estudo o novo aplicativo de celular, um aplicativo que vai permitir o acesso do advogado a todos os serviços da UAB no celular. Nós estamos já em fase de conclusão para o Espaço Kids, que também foi uma promessa de campanha, e trabalhar, promover o aprimoramento cultural junto com a ESA, trabalhar de mãos dadas com todas as entidades. Já com a UAB São Paulo, com o Departamento de Cultura, teremos em breve um curso aos sábados, uma jornada, uma caravana jurídica, em que viram três palestrantes da UAB São Paulo, do Departamento de Cultura da UAB São Paulo, para ministrar um curso aos sábados aqui. Vamos provar para o Estado que a Advocacia Santista também é trabalhadora, também estuda aos sábados, e que vamos ter casa cheia para receber esses convidados. Aprimorando os cursos, aprimorando o relacionamento entre advogado e a UAB, permitindo que a UAB seja aberta a todos os advogados e advogadas da Cidade de Santos. Doutor Luciano, obrigada pela entrevista e sucesso na sua gestão. Eu que agradeço, Nathalia, a oportunidade de estar falando com alguns colegas, com a Advocacia Santista, e dizer o meu muito obrigado a todos aqueles que apoiaram, acreditaram no nosso projeto e que hoje estão conosco na gestão. E fazer um convite a todo advogado, independente da cor partidária que teve durante as eleições, para vir compor as nossas comissões. Seja parte desse trabalho, seja parte desse projeto, faça uma UAB melhor por você.